Lá vem ele, sobrancelho, fabricado na ilaterra O encoraçado brasileiro, nosso imenso vaso de guerra Se não mais altaneiro, o orgulho de nossa terra Mas o que foi que aconteceu? O que é que deu errado? Nem o miolo amarrado, formilhado e açoitado Não curado nem pra matar, mas pela lenda chimata E o canto estabeleceu Mas o líder surgiu e a revolta aconteceu O governo tem que acabar com os castigos corporais Veio ali a força e comida E dar energia aos revoltosos Isso tem que ter choque, já Se nós compartilharemos nossa cidade em tudo, senhoras! Grandidor, marujo, lucidor, rapaz Líder corajoso do levante do convércio da mortal Melonave da marinha do Brasil Líder corajoso Líder corajoso Ao virante dentro do nosso herói A chivarada ainda dói Ao virante dentro do nosso herói A chivarada ainda dói O governo prometeu E o levante se despejo Mas depois nos traiu Prendeu todos de uma vez Seu nome está gravado na memória do país Seu nome está gravado na memória do país Seu nome está gravado na memória do país Ao virante negro, nosso herói Ache batada ainda dói Ao virante negro, nosso herói Ache batada ainda dói Cândido Seu nome está gravado na memória do país